Galera, torcedores do São Paulo e de outros clubes, aqui é o Cássio do Fute Notícias e venho pra falar um pouco sobre o São Paulo. É que no dia de hoje, ficamos sabendo que tem duas propostas pro Vitinho, né? E essas duas propostas aí podem atrapalhar um pouco mais, né? A renovação de contrato, porque o Vitinho já tava endurecendo, porque disseram que eles estão endurecendo porque estão pedindo muito. Chegaram a falar até num valor aí de 300 mil reais. Eu não tenho a veracidade dessa notícia, né? Mas foi um comentário que eu ouvi. E já que ele tá endurecendo e agora aparecem essas duas propostas, a não ser se o São Paulo conseguir, no meio disso tudo, ver que não vai dar e vender, né? Aí vamos ver o que vai dar aí. E a primeira baixa dos contratados, né? Dos novos contratados do São Paulo. Patrick, no dia de hoje, se lesionou, tá fora do jogo de amanhã. Pra gente é uma perca bem significativa, porque um dos poucos que se mexeu um pouco, né? Apesar que, pra mim, ele tá gordo pra caramba ainda. Mas teve emoção à vontade e tudo mais, mas o problema todo agora é que lesão. E lesão no São Paulo é uma carga hiperpesada pra gente, né? Mas vamos ver aí o que esse DM do São Paulo resolve. E também teve uma conversa de dois São Paulinhos, eu e o meu amigo Jones. A gente tava conversando sobre o São Paulo. E eu queria deixar essa conversa pra vocês ouvirem aí. E no final, peço que vocês possam comentar sobre o nosso bate-papo. E peço pra vocês que se inscrevam no canal pra poder me dar uma força aí. Dê os likes, né? Porque eu quase não tenho likes. Então, eu peço pra vocês que possam me dar os likes aí. E também, quando se inscrever no canal, apertar o sininho pra que vocês recebam. Sempre quando eu estiver postando os outros vídeos, né? Então, eu vou deixar com vocês aí esse bate-papo que nós tivemos. E aí, Cássio. Beleza? Tudo bem? Bem, então, cara. Eu tava olhando aqui. Cara, a minha perspectiva seria nem ter trazido esse treinador, mano. Nem era pra ter trazido esse Rogério, velho. Acabou o brasileiro, já manda esse cara embora. Vamos começar um planejamento com outro treinador. Porque a verdade é essa. Posso falar a verdade? Se o São Paulo não for longe no Paulista, mano, ele vai sair fora. Ou ele vai sair fora, ou o São Paulo vai mandar ele embora. Eu não sei nem quem tem trazido esse cara. Esse cara tá matando o Rigoni, cara. Com o Crespo, o Rigoni era o principal do time. Com o Rogério, o Rogério tá matando o Rigoni, cara. Tá pondo ele em posição errada. Tá ligado? Tá quebrando o cara. Que nem, por exemplo, trouxe esse Nicão. Cara, já falei. Eu acho que foi muita cagada do São Paulo trazer esse cara. Ainda mais pra pôr a 10 nas costas dele. Mas já que ele tá lá, vamos torcer pelo cara, entendeu? Vamos lá, vamos torcer. Mas, porra, me desculpe, cara. O Rogério tá matando o cara também, velho. Não dá, cara. Se o Rogério ser, não dá. Desculpa. É um ídolo. É um ídolo nos gramados. Entendeu? É um ídolo aí pra muitos São Paulinos. Pra mim é o Zete, ele. Aí. Esses caras são ídolos. Mas, cara. Acabou essa história dele bem de campo, cara. Aí eles trabalhando no futebol. Desculpa, velho. Não dá. Não dá. Tá terrível, velho. Aí no futebol. Só raiva. Rogério no futebol. Só tá dando raiva. Eu concordo com você, Jones. E é aquele negócio, cara. Você não sente permiso nele. E hoje que ele começou a tirar o corpo fora, né? Em termos de... Em vez de assumir a responsabilidade, bater no peito, tipo... Pô, eu nasci aqui. Me criei aqui. E parei de jogar aqui. Eu sou ídolo. Aí, tudo bem. É ídolo. E como jogador. Agora, como treinador pra mim, tá sendo uma piada de mau gosto. Ontem eu tava assistindo uma live aí que os caras pegaram e falaram que ele parou de... Quando ele tava pra parar de jogar futebol, ele pegou... Simplesmente falou, não, eu vou brincar de ser treinador. Porque, meu... Com tanta gente pra jogar por aí, os caras... não arrumam... O... O scout do São Paulo não procura ninguém por aqui mesmo, na América do Sul, no Brasil. Pô, na segunda divisão, assisti muitos jogos aí. Tem muitos jogadores bons, cara. Agora os caras ficam com coisa aí querendo buscar só medalhão, só... Tudo bem. Trouxe o... O Nicão, o Patrick... É... Mas só que é o seguinte... Não só o... O... O Rigon e o... O Patrick... E o... E o Nicão. O Patrick também, cara. Ele tá matando os caras. Você não vê uma jogada. Você não vê triangulação. Você não vê aproximação. Você não vê nada. Nada. Eu assisti aquele jogo lá contra o Ituano. Meu... Se não fosse... Se não fosse o goleiro... O Jandrei lá defender o pênalti, a gente ia perdido. Se fosse o senhor Volpi no gol, a gente tinha tomado... Outra derrota nas costas. É só vergonha atrás de derrota. É vergonha atrás de vergonha. O que que o Senne fez do brasileiro pra cá? Reclamou, reclamou, reclamou. Pô, deram o outro jogador. Mandaram um monte embora. Tá certo que era um... Um monte de gente que não queria nada com nada. Mas... Meu, o que que ele arrumou aí? Não arrumou nada. Mandaram o Crespo embora, meu? Pra colocar o Rogério pra fazer isso daí? Bom, pra mim... Tomara que ele queime minha língua, mas... É... Eu não tenho perspectiva de nada com o Rogério no comando de São Paulo, não, Jandrei. Me desculpe, mas eu não... Não vejo. Ele é mais um... daqueles tipo... Raí e companhia. Porque no futebol nos alegrou pra caramba. Agora, em termos de direção, equipe técnica, meu, nada. Eu não sei o que o Muricy tá fazendo lá. Ele não viu ainda que isso daí não dá certo. Sinto muito. Tô muito preocupado mesmo, cara. Mas vamos ver aí, né? Já que tá lá, vamos torcer. Mas eu acho que não vai vingar, não. Vou deixar, Cássio. Vou me inscrever. Entendeu? Vou me inscrever sim. Hein? E... Realmente, ele tá matando os jogadores, cara. Eu mesmo tô falando sério. Eu acho que... Que os caras começaram errado. Terminou o brasileiro lá. Ó, Rogério. Valeu. Você veio aí. Você colocou aí o time aí. No caminho. Tudo bem, que não fez porra nenhuma. Mas nessa, mas naquela média. Obrigado. A gente vai começar um projeto agora no que vem com o treinador. E sem contar que o cara meteu a mala, né, Cássio? O cara é... Se não trazer ninguém, eu vou embora. Pô, quem é o Rogério, cara? Como treinador? Quem é o Rogério? Pra querer exigir que alguém traga reforço pra ele. Você entendeu? Todo mundo sabe que ele ganhou no Fortaleza lá, porque o conjunto lá era... Também, né, meu? Cearense. Desculpa. Campeonato Cearense é fraco. Então, ganhou lá. Beleza. Ganhou os campeonatos lá. A gente sabe como que ele ganhou no Flamengo. Porque, né, a gente sabe como que ele ganhou. Então, eu acho, cara, que foi um tiro no pé mais uma vez do presidente que só quer se aparecer, entendeu? O presidente que só quer se aparecer fez errado em manter o Rogério. E é isso. E o São Paulo fez um negócio da China, né? Tudo bem que o torcedor... O torcedor do São Paulo já não suportava mais o Pablo lá. Mas olha só. O Atlético Paranaense vende o Pablo pro São Paulo por uma nota terrível. Uma nota gigante. O São Paulo compra esse cara por um dinheiro enorme. E agora o cara, depois de três, quatro anos, o cara volta pro Atlético de graça. Isso mostra a administração do São Paulo, né? Isso mostra a administração do São Paulo. É uma vergonha, cara, esse time. Eu concordo. Assino embaixo aquilo que você me falou, cara, porque é decepcionante. O cara sai aí, é transparência, transparência não tem nenhuma. Os caras queriam aplicar o golpe lá pra ele ficar mais três anos e os conselheiros ficarem seis anos. e sei que virou é. Ali é uma verdadeira vergonha. Vamos comparar, é tipo... Eu... Porque eu... Sei lá, eu sou meio suspeito, porque eu não gosto da... da forma que é conduzida as coisas aqui no Brasil. Nessa gestão, nesse presidente aí agora. Mas dá pra comparar. É... Toma lá, dá cá. É... As coisas não se ajeitam no Brasil, as coisas não se ajeitam no São Paulo. É a administração, eu acho que tá sendo uma cópia. Mas... Vamos... Vamos ver. Já que tá lá, vamos torcer. Mas sabe que... Eu também não concordei. Quando foi pro Rogério Vinho, eu falei, não vai dar certo. E... Sobre os títulos que ele ganhou aí, eu assino embaixo. Tudo bem, lá no Fortaleza tinha até um time bem arrumadinho e tudo mais. Mas só que... Saiu de lá, não vingou em lugar nenhum. Né? Mas vamos ver. Vamos ver amanhã. Vamos torcer aí, vamos... Vamos ver o que dá. Valeu, Jones. Um abraço aí, viu? Valeu mesmo. Tudo de bom pra você e Deus te abençoe, cara. É nóis, Carlos. Um abraço. E é isso, cara. Esse jogo casalizé é nada mais, nada menos que a continuação do Leco. É a continuação do Leco, entendeu? Mas... Nos resta o quê? Torcer, né, cara? Estamos São Paulinos. Vamos apoiar. Apoiar quem tá lá. Com certeza, né? Não podemos torcer contra o nosso time, não. Amanhã, eu tô na hora que faça um jogo bom e ganhe, né? É difícil ganhar desses caras do Red Bull, mas... Vamos pra cima. Precisa acreditar sempre, né? Tamo junto. Um abraço aí. Boa noite. Verdade, Jones. Vamos torcer amanhã aí. Um abração aí. Fica com Deus.